A Inca Tecnologia está presente nas instituições de ensino desde 2009, produzindo materiais de formação contínua e crescente, pensando no estudante e também no professor. Por isso, em meio à pandemia que parou o mundo, chega a coleção Conhecer. Vamos falar sobre a COVID-19? A obra contribui com o conhecimento de alunos e familiares para que possam voltar a realizar suas atividades por meio de livros e conteúdo digital com informações a respeito do coronavírus, ressaltando as formas de transmissão, os sintomas e as medidas de prevenção. Temas como higienização correta das mãos, uso de máscara e álcool em gel, isolamento e distanciamento social e as formas de contágio são apresentados de forma lúdica e adaptada, conforme a faixa etária. A coleção está estruturada nas fases inicial, intermediária e avançada, composta pelo Guia de Orientações Didáticas do Professor, Livro do Aluno, Livro para os Familiares e e-book. Os conteúdos são produzidos e revisados com base nas informações atuais de órgãos competentes de saúde, trazendo conceitos, dados e atividades em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. A coleção Conhecer Vamos Falar Sobre a Covid-19 tem como diferenciais a apresentação do material no formato de coleção, a preocupação com as tecnologias digitais e com orientações para a família. Inca Tecnologia. Soluções educacionais que transformam a experiência do aprendizado com você no combate à Covid-19.